Alô galera, e aí tranquilos? Bem, já deixei aqui o Gimp ligado, é a aula do MoveMaker, ele está aqui, mas já deixei aqui para a gente, para já adiantar aí o nosso trabalho, ok? Bem, então vou aqui abrir, novo, modelo vou em 1600, 1200, porque vai ficar maior que as minhas mil linhas que estou fazendo lá no MoveMaker, vou vir aqui, está aqui o tamanho, eu falei que quero mudar o fundo, né? Vou botar um fundo aí, bonitinho, então, já venho aqui, no mistura, ou então venho aqui em preencher, vamos preencher, né? Preencher com textura, clico aqui para ver a textura que tem, vamos ver uma coisa meio educacional, esse azulzinho aqui eu acho bonito, vamos ver? Ó, esse azul aqui está legal, né? Estou achando. Esse verdinho também, opa. Ó, preencher com cores similares, não, toda seleção, sempre isso aqui que me confundo, o nosso querido Gimp. Gostei desse verdinho, mais caro de escola, né? Vou pegar a maleta branca, né? Para fazer aí de quadro de negro, né? Vou ver o tamanho, 18 está pequeno, vou botar aqui o acento, tá bom? Vou escrever, como foi o início na escola? Primeiro eu vou botar o título, né? Uma escola chamada Independência. chamada Independência, sumiu, né? Está muito grande. Vamos diminuir aqui um pouquinho, né? Tem que selecionar, aí tu baixa, dei Enter, caiu aqui, uma escola chamada Independência, dou uma ajeitadinha, tá bonito. Letra branca, eu prefiro, para dar uma ideia de escola Independência, né? Cadê o chapéuzinho? Bem, eu vou eliminar aqui, e aqui, ó, eu posso ir trocando, para ver se vale a pena a gente estar trocando. Ó, uma escola chamada Independência, ó. Está bonito aqui, gostei, gente. Opa, venho aqui, lembram? Tem que esperar sumir. Opa, porque eu estou fazendo de errado? Quem lembra? Isso, tem que vir aqui primeiro e selecionar. Aí, esperar sumir, ó. Está vendo aqui um xzinho em cima? Ó, sumiu. Aí, pronto. Acho que aqui está bom, ó. Uma escola chamada Independência. Para mim, isso aqui está bonitinho. Isso aqui vai ser abertura. Então, ó, ficheiro Exportar Documentário 1 .jpg Que eu sei que é a primeira cartela que eu vou colocar. Exportar, sim. Isso aqui é só para relembrar. Ok, já está lá. Vamos para o meu querido Movie Maker. Cadê o meu cursor? Clico no meu cursor. Vou para o começo. Salvo, por causa do meu trauma. Eu perdi um projeto inteiro. Fiquei desamatizado. Isso também ficaria, não rir. Venho aqui em abrir, não. Estou mentindo. Venho aqui em início e adicionar fotos e vídeo. O documentário está aqui. Abrir. Ó, pulou para lá. Mentiu para mim. Mas eu volto com ele. Então, ó, está aqui, ó. Uma escola chamada Independência. Está bonito. Então, está bonitinho. Começa a professora falando. Agora, meus amigos, eu só vou ouvir o início e o fim. Porque eu só quero ver se o corte ficou bom. Vamos lá? Ah, quando eu cheguei... Esse corte aqui ficou bom. Dá para entender a fala dela. Vamos ver esse corte aqui final. Aqui onde nós estamos funcionava o posto de saúde. Ah, muito precária. Esse corte aqui está bom, de um para o outro. Vamos ver aqui embaixo agora. Eu só estou vendo se os cortes funcionaram, ok? Eu via. Era bem precário, né? Eu acredito que... Também ficou bom. Vamos ver o final dela. Muitas vezes. Ó, tem uma falaminha aqui que não precisa. Com ex-alunos e com a comunidade, uma relação de amizade, uma relação de respeito, muitas vezes. Pronto. Alguns segundos, né? Mas sempre faz diferença. Então, editar, dividir. Essa pequenininha aqui, delete. Vem aqui, vamos ver agora o final e o início. O final de respeito, muitas vezes. E foi uma escola que foi construída. Aqui está ok. Vamos ver o final dela e o início. É sempre o final de um e o início da outra. Final de um e o início da outra. Alguns programas vão se chamar de trim, né? Que seria essa divisão entre o in, de um, desculpa, o out, o fim de uma fala, e o começo de outra fala. Tá? O que eu acho interessante... Aqui tem uma fala minha. Vamos tirar? Do... City Floresta. Ouviram? Vamos tirar? Do... City Floresta. Opa. Dividir. Venho aqui. Ideal. City Floresta. O que eu acho interessante... Beleza, perfeito. Vamos para o fim da outra. E eles foram produzir vídeos lá. Os alunos vinham... Ok. Fim, início. Foi adaptando. Que um dos fundadores era o pai... É, isso aqui, essa fala, não precisa. Vou tirar. A gente foi adaptando. O projeto do festival surgiu em 2011. Ok. Mexer com a comunidade. A escola sempre buscou trabalhar... Ó, pra mim, fechou, galera. Então, eu vou salvar aqui, meu trauma. É, efeitos visuais. Onde é o crédito? Editar. Velocidade. De... Animações. Esse começo aqui, eu vou ter aquele efeitozinho que eu não gosto, mas é breguinha, mas funciona. Vamos ver? Tinha um com zoom, né? Com zoom era... Ah, quando eu... Ah, quando eu cheguei aqui... Esse aqui que eu quero, ó. Vou botar esse aqui. Uma escola chamada Independência. Bonito, né? Não é... Sem emocionar, não. Ah, quando eu cheguei... Beleza, gente. Entre uma fala e outra, ó. Tipo, daqui pra cá. Eu posso botar alguma transição. Ah, quando eu cheguei aqui... Não, eu falei aqui. Eu falei aqui. Então, eu sempre clico no anterior, pra ele fazer daqui pra cá. Ok? Então, aqui tá clicado. Esse aqui é... Ah, muito precária. Tem uns efeitoszinhos muito chave. Ah, muito precária. Ah, muito... Ah, muito precária. Ah, muito... Ele também faz fade no som, esse problema. Nós estamos funcionando o posto... Ah, muito precária. Bem. Tá vendo, né? Eu vou tirar o efeito, que eu já não gostei. Pensei que ele fazia separado. Mas ele tá juntando aqui o áudio, então, já... Prefiro o corte seco. O que eu fiz? Cliquei no anterior e vim aqui. Tá? Mas, quem quiser colocar, eu, como falei, não sou muito fã de efeito, não. Então, gente, agora tá bem tranquilo. Agora, eu vou botar os créditos finais e tá pronto o meu documentário, né? Uma parte de um documentário aí, sobre o sítio... Sobre a escola independência. Eu posso botar uma musiquinha, né? Posso vir aqui, ó. Início. Adicionar uma música. Ah, vamos ver. Ah, quando eu cheguei aqui... Agora, o que a gente faz, lembra? O que a gente faz agora? Início. Início não, menti. Ah, e... Onde é mesmo? Aqui, projeto. No projeto, isso aqui é mixagem de áudio. Na verdade, ó... Até esse ponto aqui, cadê minha mixagem de áudio, ferramenta de música... Então, ó... Eu vou dividir aqui o áudio. Por que eu dividi o áudio? Porque esse ponto aqui, eu quero o áudio alto. Bonito, né? Ah, quando eu cheguei... Nesse ponto aqui, por exemplo, não preciso de um áudio muito alto. Eu posso bater um pouco mais baixinho e tal. Então, ó, volume da música, baixinho, só pra... Ah, quando eu cheguei aqui, eu peguei uma turma de 11 alunos, todos com mais de 14 anos. Uma primeira série. Nós tínhamos duas salas de aula, um banheirinho, o refeitório e aqui, onde nós estamos, funcionava o posto de saúde. Ah, muito pra... Eu posso bater um pouquinho mais baixo, só porque tá um pouquinho mais alto ainda aqui, ó. Pronto, vai ficar perfeito. Ah, quando eu cheguei aqui, eu peguei uma turma de 11 alunos, todos com... Vou pular aqui pra baixo, vamos ver. Com a comunidade, uma relação de amizade, uma relação de respeito, muitas vezes. E foi uma escola que foi construída pela... Isso, gente. Se você quiser, eu vou deixar a música aqui, porque eu achei bonitinha, mas eu podia muito bem tirar a música. Não preciso, eu vou deixar a música, tá? Podia cortar, se você quiser cortar, eu venho aqui, ó. Dividir, então já tá aqui. Vou fazer algum efeito. Pra mim aqui tá bom, não me incomoda, tá? Então, gente, essas duas aulas foi só pra mostrar como se faz um documentário, como se edita um documentário. Uma coisa simples, dá trabalho. O que eu sugiro, é que se você tem material muito grande, vamos supor que você não tem material de meia hora. Uma fala de uma pessoa de meia hora. Coloca só a fala dessa pessoa, só a fala dessa pessoa, entendeu? E você pega... Deixa eu salvar aqui, eu tô com trava. Você pega só a fala dessa pessoa e você edita. Porque aí você já tira tudo que você não quer, deixa só o que você quer e fica mais fácil. E aí depois, vamos supor que eu entrevistei quatro pessoas. Se cada, se eu fizer, se cada uma foi meia hora e eu vou editar, edito cada uma, cada fala aí com 10 minutos, 5 minutos, depois que eu venho aqui pro Movie Maker, eu só trago essa fala da pessoa. As falas que eu gostei e aí fica mais fácil cortar, porque aqui eu ainda vou cortar, ok? Aqui eu tentei fazer a professora Marlene... Ah, faltou o nome delas, né? Então vamos lá, desculpem, meus amigos, não terminou. Não, volta aí, galera, não fuja! Tadinhos? Isso, tu não ri, é sério. Legenda? Não, é crédito. Não é legenda, isso é mentiroso. Então eu vou botar aqui, ó. Professora Marlene. Você ouviu o nome dela? Não sei, mas era um dia que vão me falar? Pegue sempre o nome das pessoas completas, tá gente? Não faça como eu que... Quer dizer, eu tenho, mas não tenho aqui agora. Então depois eu coloco, se eu lembrar. Mas pegue o nome certinho das pessoas, das pessoas que você entrevista, tá? Tem que ter um cuidado com isso, né? Professor Marlene, minha amiga, não vai se incomodar de eu fazer isso. Eu fui aqui no Word e fiz o Azinho, tipo, de profa, né? Bonitinho. Aí eu dei Ctrl C lá, venho aqui e dou Ctrl V. E ele não aceitou o efeito. Então vai ficar a profe, minha profe Marlene. Não gostei desse branco, né? Vamos vir aqui então, primeira coisa, aumentar. Pra 26. Aqui eu posso escolher uma outra letra. Vamos escolher a letrinha. Ó, a profe Marlene aqui tá bonitinha, ó. Ó, ó. 36. Mudando a cor, botar aquele amarelinho básico, sei se você gosta. Ó, ó, o negritozinho também. Vamos ver por fora. Nossa senhora, tá horrível. Tá, aí não, gente. Então vamos pro básico. O básico sempre funciona. Ó, ó. Professora Marlene, que bonito. Aqui eu sempre, ó. Eu vou aqui, vou baixar o crédito aqui, subiu do nada. Então, professora Marlene. E a primeira vez que aparecer, é bom botar o nome. É, professora Marlene. Vou botar aqui um outro crédito. Porque o crédito também funciona como informação adicional, tá? Então, ó. Legenda. Professora da escola. Há 31 anos. Como ela falou. Né? Então, tem que ter respeito, né? Essa professora. Qual é a que eu botei aqui? Eu botei a Lucida. Aô, Lucida. Você tá aí, querida. Então, cadê a lua? Foi a lua que eu achei aqui. Lulu, volta. Eu não estou vendo. Não estou vendo. Eu acho que vou trocar. Mas ela pra cima. Eu tô aqui embaixo. Pronto. Aqui eu estico um pouquinho. Isso, galera. Vamos botar o amarelinho que você gostou? Vamos. Cadê o amarelinho que você gostou? Tá aqui o amarelinho que você gostou. Pronto. Professora da escola há 31 anos. Beleza? E agora eu vou vir aqui embaixo. Vamos repetir a mesma coisa pra professora Giovanna. Minha amiga. Ela falou que é professora da escola há 23 anos. Então, vamos lá. Crédito. O crédito que eu fiz. Não, crédito é final, Josias. Não. Vamos, gente. Depois eu faço final. Eu tô aqui. Aqui, galera. Legenda. Tem que ser legenda, hein? Professora Giovanna. Giovanna. Escrevemos um livro bem interessante. Contando a história do festival. Quem tiver interesse de ler, fique à vontade. Livre de graça. Pra contribuir aí com a produção de vídeo das escolas. Aqui, vamos lá. Agora já sei. Isso não me enrola mais não. É a lua. É a luta lá pra cima. Descobri que tem ordem alfabética. Ó, que gênio que eu sou, hein? Tá vendo? Olha a cor. Botei a cor. Tá bonitinho. Professora Giovanna. Negrito, negrito, no bicho. Isso. Professora Giovanna. E aí, depois... Opa, volta. Vou botar aqui agora. Legenda. Legenda, galera. Professora da escola. A com H e com acento. Quanto tempo? 23 anos. Isso aí, galera. É, pra você ver. O tempo passa e o tempo voa. Amarelinho. Vamos aumentar. Aumentar um pouquinho. Deixou. Cadê a lua? Volta aqui, lua. Aqui é a lua. Era isso aqui. Beleza. A professora não ficou muito bom a leitura, né? Que a camisa dela aí não contribuiu muito. Porque aqui, ó. Tá vendo? Esse amarelo tá batendo com a coisa do fundo aqui. Então, eu vou vir pra cá. Que, na verdade, ó. Fica em cima dela. Professora da escola. 23 anos. Então, duas informações importantes. Eu coloquei aqui na legenda. Das professoras. Não coloquei no crédito. Assim, eu diminuei o tempo do vídeo. E a informação fica mais rápida, né? E aqui que eu inventei o crédito final. Vamos lá. Créditos. Insio o nome aqui, ó. Então, é... Roteiro e direção. Eu, porque eu sou negocêntrico. Eu. Câmera. Fui a Vânia. Dá o ponte. Agradecimento aos moradores do bairro Sítio Floresta. É bom agradecer a pessoas que participaram, né? E pronto, meus amigos. Tá aqui a música. Não se esqueçam da música, que é livre. E você tem que dizer de quem é a música. Acento na música. Acento na música. O nome da música. Tá aqui, ó. Música livre retirada do site YouTube. O que é o nome da música? Passing Time. Pronto. Pronto, gente. Então, aqui, ó. De modo rápido, de modo fácil. Vou ter a música. Sempre colocar o crédito, né? Das músicas. Que não são suas. E de onde você tirou, né? Pronto. De modo simples, de modo rápido. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Asa. O final aqui ainda não tá muito bom, né? Vamos corromar um corte aqui, né? Bonito. Era uma forma dos pais, além dos alunos, também dos pais se verem. Verem os locais aqui do bairro. Enxergar a rua, a casa. Respira. Então é isso. Enxergar a rua, a casa. Venho aqui em editar, dividir. Pronto. Pequenininho, mas... Melhorou aqui a nossa organização, vamos ver? Enxergar a rua, a casa. Corteira e direção, eu. Câmera, Wendor Ponte. Música Libertar do site YouTube. Pum. Ok? E nesse finalzinho aqui da música, ainda, ó. Pra... Lembra? Feidinho, Feidinho, Vedalte? Isso. Quem falou Vedalte. Eu vou tirar o som médio. Então agora no final ainda temos um... Os locais aqui do bairro. Enxergar a rua, a casa. Ok? Então gente, então, foi uma maneira de fazer uma unção simples, rápido, tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido, entendido aí os princípios. Ok? Bem, qualquer dúvida aí, vamos nos falando. Ok, gente? Obrigado. Participem. E façam um vídeo na sua cidade. Façam um vídeo aí com os seus alunos. Acho importante colocar essa ferramenta na mão dos alunos pra que eles possam ter uma visão mais crítica dos nossos meios de comunicação. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.